Sabe aqueles dias em que a gente acorda? Apreensivo, nervoso, sem saber o que incomoda Cabeça distante, pescoço na corda Pensando em tudo aquilo que não concorda Discursos dementes, discursões doentes Razões e achismos, abismos, dismos Bandeiras de acasos e pensamentos rasos Verdades de papel, educação a granel Hashtags ideológicas, lógicas utilitárias Uma nação dividida entre espertas e otárias E otárias A fé excludente, a mente bovina A felicidade enlatada branca como cocaína Histeria coletiva, decisiva postura Modismos, entretenimentos disfarçados de cultura As poses e os sorrisos, narcisos sem espelhos Hipocrisias inflamadas, cheias de conselhos Pode crer, eu sei que tô falando um monte de bobagem E que haverá nada disso é realidade Você se coça como um cão sarnento Com vontade Mas quem te fere é a unha podre da maldade Pode crer, que sacanagem Pode crer, que sacanagem Pode crer, que sacanagem Pode crer Todo mundo exige condições decentes Que sejam justos, honestos e eficientes Mas na primeira chance passam na sua frente Só os direitos, sem deveres Pra ficarem contentes Inversão de valores, tomam as dores A falsa democracia, maldita meritocracia Imposição partidária, atitude ordinária Lições de ódio, replay do episódio Mundo paralelo, elo da solidão A terra encantada, onde todos têm razão Vida superficial Essencial perigo Os olhos sempre voltados para o próprio umbigo Verdades maquiadas, contadas sem medo Fatos distorcidos ganham novo enredo O chumbo trocado, o lado errado O certo, o incerto Aguenta calado